Olá, está começando o Itiba News desta semana. E essas são as principais manchetes desta edição. Japão vai revisar esquema de trabalho baseado em emprego vitalício e promoção por antiguidade. Empresas japonesas incentivam homens a tirar licença parental. Japão quer economia preparada para a crise envolvendo a China. E ainda, no programa de hoje, a Tati Akemi vai passear por Nagoya. Além de dicas para você que quer viajar para o Japão, propostas de emprego e as notícias que foram destaque nesta semana. Por isso, fique com a gente. O Itiba News já está começando. O Japão vai revisar o sistema de trabalho baseado em emprego vitalício e promoção por tempo de serviço. Uma política básica foi aprovada na última semana. A alteração estabelece a direção das reformas destinadas a revitalizar a economia japonesa, que continua a apresentar baixo crescimento. Nosso correspondente no Japão, Silvio Mori, traz mais informações. Mori, uma revisão que vai afetar diretamente o trabalhador? Oi, Cíntia. Olá para todos que acompanham o Itiba News. Vai afetar, e muito, principalmente se a pessoa trabalhar por muito tempo em uma empresa. Mas tudo isso depende se a reforma avançar, porque aí altera todo o sistema de trabalho convencional. Essa política básica aprovada pelo governo na semana passada tem como objetivo principal, foco mais importante, a reforma do mercado de trabalho. Atualmente, o sistema japonês de emprego vitalício e as promoções baseadas no tempo de serviço dos funcionários têm sido prejudicial, impedindo o movimento da mão de obra para os campos de crescimento. De acordo com o projeto, a prioridade é o fortalecimento drástico no investimento nas pessoas e a requalificação dos trabalhadores. A ideia é que a competição por recursos humanos entre as empresas leve a um aumento sustentável dos salários, inclusive incluindo os funcionários não efetivos na projeção de aumento salarial. O governo também indicou uma direção para aumentar a média nacional do salário mínimo dos atuais 961 ienes por hora para 1.000 ienes ou mais. Outro objetivo com essa nova política básica é aumentar o número de mulheres no mercado de trabalho. A meta do Japão é de 30% ou mais até 2030, principalmente nos cargos executivos. Muitas trabalhadoras foram injustamente impedidas de promoções por causa do seu gênero. Silvio Mori, direto do Japão, para o Itiban News. Realmente, Cíntia, essas mudanças irão trazer um incentivo no investimento nas pessoas e assim requalificar os trabalhadores do Japão. É verdade, muito importante. Importante demais. E o regulador financeiro do Japão sondou os principais bancos domésticos sobre os riscos da China e se eles têm planos em vigor caso as tensões sino-ocidentais aumentem, de acordo com várias fontes com conhecimento direto do assunto. O pedido da Agência de Serviços Financeiros, que não foi relatado anteriormente, é garantir que os megabancos do Japão estejam preparados para responder se a situação geopolítica piorar, inclusive sobre a questão do status político de Taiwan. Os megabancos japoneses juntos somam 6,5 trilhões de dólares em ativos. No final de março, os três bancos tinham uma exposição de crédito total de cerca de 64 bilhões de dólares à China, ou cerca de 1% de seus ativos totais, de acordo com suas demonstrações financeiras. O número não inclui todas as unidades de negócios dos bancos. Um grande risco para os bancos japoneses envolveria sanções dos Estados Unidos à China, prejudicando, assim, sua capacidade de fazer negócios lá, semelhante às proibições de negociações com a Rússia após a invasão da Ucrânia. A FSA não deu aos bancos nenhuma orientação específica sobre as ações que eles precisam tomar, mas os credores estavam pensando em várias eventualidades e o regulador esperava por suas percepções e informações. Os bancos japoneses, como muitas empresas multinacionais, se deparam com a perspectiva de serem pegos por uma crise. As principais empresas financeiras japonesas lideradas por bancos estão fortemente expostas à China, seja por meio de suas operações onshore, na segunda maior economia do mundo, seja por meio de suas redes de negócio offshore. Para os bancos japoneses, com grande exposição aos Estados Unidos, o impacto de quaisquer sanções ocidentais contra a China é provavelmente uma preocupação maior do que as consequências de sua exposição direta à Taiwan, disse o Executivo do Setor Financeiro. Lidar com as sanções à China seria extremamente complexo, acrescentou o Executivo. Cíntia, é inegável o impacto que sanções contra a China causariam na economia do Japão, e é extremamente importante que o sistema financeiro japonês esteja, assim, de fato, preparado para uma eventual situação de risco com a China. Exatamente. Precisa dessa preparação, né, Bruno? Exatamente. Isso aí. E cada vez mais empresas estão incentivando os seus funcionários a tirar licença parental para ajudar suas esposas a continuar trabalhando após o parto. Na visão do governo, o apoio dos homens às mulheres ajudará no crescimento geral das próprias empresas. O governo considera a licença parental fundamental para conter a baixa taxa de natalidade no país. O desafio é evitar que os homens tirem essas licenças apenas no papel, sem efetivamente ajudar nas tarefas domésticas e na criação dos filhos e expandir a iniciativa para pequenas e médias empresas que sofrem com a escassez de mão de obra. Desde abril de 2022, o governo pediu para as empresas perguntarem aos funcionários se queriam tirar licença parental quando soubessem que logo serão pais. Em outubro do ano passado, um programa de licença parental foi estabelecido para permitir que os funcionários do sexo masculino tirem até quatro semanas de licença, ao menos oito semanas após o nascimento de um filho. Em abril deste ano, as empresas com mil funcionários ou mais são obrigadas a divulgar o percentual de funcionários do sexo masculino elegíveis para a licença parental. É uma medida rara nas grandes empresas, mas o programa visa manter o equilíbrio no ambiente de trabalho enquanto um colega tira a licença. Até 2025, o governo quer que o percentual de trabalhadores que tiram essa licença chegue a 50%. Até 2030, quer atingir a meta de 85%. Esta, Cintia, é mais uma das medidas que o governo japonês vem implementando para incentivar o crescimento populacional no Japão. E assim, é muito importante também que os homens participem dessa iniciativa quando o nascimento de seus filhos. Eu acho isso muito importante. Essa licença é muito válida, porque tanto o homem quanto a mulher precisam se adaptar com a chegada do filho. Muda muita coisa. E se você está pensando em viver e trabalhar no Japão, a Cintia, especialista em vistos e documentação da Itibam, tem uma dica especial para você. Olá, eu sou a Cintia, especialista em vistos e documentação da Itibam. Hoje vou falar sobre as férias que os trabalhadores têm no Japão. Para quem trabalha nas fábricas, normalmente existem os feriados prolongados. São os feriados longos que acontecem em três períodos no ano. Na primavera, o Golden Week engloba cinco feriados nacionais. No verão, o Natsuyasumi dura uma semana durante o verão japonês. E no inverno, o Shogatsu, que pega os últimos dias de dezembro e alguns dias de janeiro do ano seguinte. Diferente do Brasil, os brasileiros que trabalham no Japão e que têm seu salário calculado por hora e não trabalham nesses períodos de feriado, não recebem salário. Apesar de não receberem por esses dias desses feriados, os brasileiros têm sim direito a férias remuneradas, mas varia do quanto você está trabalhando. O trabalhador, para ter direito a essas folgas remuneradas, chamados UQ, precisa ter mais de seis meses de trabalho contínuo e sua frequência no trabalho tem que ser maior de 80%. Assim sendo, ele tem direito a dez dias de férias remuneradas. Depois disso, as férias sofrem um acréscimo de um dia a cada ano, durante o período de até dois anos e seis meses. A partir de três anos e seis meses, acrescenta-se mais dois dias a cada ano. As férias remuneradas podem ser acumuladas por no máximo dois anos. Passando esse período e não usufruir dela, o trabalhador perde seu direito. E a fabricante Harley Davidson lançará motocicletas elétricas no Japão em 2024. Com isso, a fabricante americana busca garantir uma posição no crescente mercado de veículos de duas rodas totalmente elétricos no país. Segundo o executivo da empresa, há uma transição de longo prazo de motores a combustão para qualquer que seja a tecnologia e nós queremos ser os pioneiros. Os modelos elétricos serão comercializados sob responsabilidade da Live Wire Group, que é a divisão de motocicletas elétricas da empresa, que foi desmembrada em 2022, mas permanece sob seu controle. Motos elétricas são um segmento que começa a avançar no mercado geral de veículos de duas rodas no Japão, com um número crescente de empresas. A empresa já vende seus produtos nos Estados Unidos e planeja expandir para outras regiões fora do Japão. Para um diretor, a venda de motos elétricas, como uma marca diferente da Harley-Davidson, o ícone americano das motocicletas, a gasolina de grande porte, ajudará a conquistar o apoio de vários tipos de clientes, como aqueles que desejam experimentar novas tecnologias e os que esperam motores potentes em suas motocicletas. O Japão é o segundo maior mercado para a Harley-Davidson depois dos Estados Unidos. Os negócios da empresa no Japão tiveram um crescimento significativo no ano passado, quando mais pessoas começaram a usar motocicletas para evitar o transporte público em meio à pandemia de coronavírus, segundo a fabricante. A marca americana agora está ganhando popularidade entre as mulheres e os jovens no Japão, que também estão contribuindo para o aumento das vendas de suas peças e roupas, disse a empresa. Cintia, a Harley-Davidson realmente é um ícone das motos à combustão e certamente será um símbolo de status nas motos elétricas, não é mesmo? Ah, eu também acredito nisso. E olha só, hein? Os preços do ouro no Japão atingiram uma nova alta causada por preocupações sobre possíveis desacelerações econômicas nos Estados Unidos e em outros países, assim como um iene mais fraco. O ouro atingiu brevemente o valor de 8.915 ienes, cerca de um pouco mais de 62 dólares, por grama nesta última semana durante o trading da Bolsa de Valores de Osaka. Uma alta recorde por dois dias úteis consecutivos. Futuros de ouro são vistos como um patrimônio relativamente seguro em meio a preocupações com possíveis desacelerações econômicas nos Estados Unidos e em outros países. A recente queda da moeda japonesa também contribuiu para o aumento nos preços do ouro. Fontes do mercado dizem que os preços do ouro no Japão provavelmente continuarão a atingir novas altas por enquanto devido a diferenças em políticas monetárias internacionais. Os Estados Unidos e os bancos centrais europeus estão mantendo suas políticas monetárias apertadas enquanto o Banco do Japão continua a facilitação monetária. E, Bruno, hoje a Tati Akemi vai mostrar para a gente um pouco de Nagoya. Vamos ver? E, Bruno, hoje a Tati Akemi vai mostrar para a gente um pouco de Nagoya. A gente veio aqui em Nagoya hoje e viemos visitar vários lugares. E um dos lugares que a gente veio é no Togand. É um templo que tem um Buda bem grande e a entrada é linda. Entrando aqui, tem uns Buda ali na frente. Ai, que lindo, gente! Olha que lindo que tem ali. Olha que legal, parece que é uma meia-lua e uma lua. Nossa, esse lugar é cheio de portãozinho. Nossa, tem um monte de coisinha pendurada aqui. Parece uma lâmpada mágica. E ali dentro, eu vou mostrar para vocês. Não sei se dá para ver direito, porque eu estou filmando direto do vidro. Mas olha os detalhes lá dentro. Acho que dá até medo essas coisas, não? E esse daqui é um típico cemitério japonês, né? Geralmente os cemitérios no Japão são assim. E se encontra em vários lugares, né? Até na beira da rua. E nesse templo que a gente veio aqui, tem um bem do lado aqui. E esse aqui é o Buda gigante que a gente veio ver, né? Então em volta dele está cheio de elefante. E a boca dele, eu não sei se é verdade. Eu li que a boca, a orelha, o olho e aquela pinta na testa ali, né? É feito de ouro. E ali perto da queima tem uma mão gigante ali. Que eu acho que, não sei se é do Buda, né? Olha lá. Olha a cara dela ali. E ali em cima, e lá em cima está o Buda gigante. Muito bonito, né? E aqui em cima do lado do Buda, tem tipo um... Não sei o que é isso daqui, que o Sérgio está subindo ali. E a gente vai dar uma olhadinha, ver o que tem ali dentro. E é isso que tem aqui dentro. Não me pergunte o que é. É de rezar, né? Ah, é de rezar? Ah, ali ó. E tem aquele negócio no meio também, que a gente estava vendo os detalhes dele. E é muito legal. Eu vou ali mostrar pra vocês. Em volta dele, são vários animais desenhados. E até a fechadura é bem detalhada. Em forma de dragão. E tem vários desenhos nele aqui. Em volta dele. E aqui embaixo, é que nem aquela outra peça que eu mostrei pra vocês. Com todos os animais aqui. E aqui me está ali tirando foto. E o Buda. Gente, é muito legal esse passeio do Atat por Nagoya, né? Muito legal. Dá vontade de conhecer também, né? Exatamente. Tem muitos pontos legais em Nagoya, né? É verdade. E olha só. A Agência Meteorológica do Japão divulgou que nos meses de julho a setembro, o calor será mais intenso do que o normal. A agência disse que em razão de um sistema de alta pressão do Pacífico, a onda de calor se estenderá mais ao sul do país do que em anos normais. A previsão é de que na faixa de Okinawa até a região de Kanto, deverão ser registradas temperaturas mais altas do que o comum, especialmente no lado oeste do país, pegando Okinawa e Amami, onde há mais de 50% de probabilidade de que o calor seja mais intenso do que a média anual. O aumento do calor também poderá causar uma elevação na quantidade de chuva nas regiões oeste e leste do Japão. A agência também pede às pessoas atenção redobrada para que, se possível, evitem sair nos períodos mais quentes do dia, permaneçam em ambientes refrigerados e se hidratem com frequência para se prevenirem contra a insolação. E falando em clima, vamos para a previsão do tempo para Tóquio para os próximos dias. Segunda com dia nublado, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Terça com chuvas e trovoadas, mínima de 22 e máxima de 25 graus. Quarta com dia parcialmente nublado, mínima de 22 e máxima de 28 graus. E agora vamos acompanhar mais uma dica que a Paula da Itibã traz para a gente sobre costumes do Japão. Olha só que legal. Vamos conferir. Andar de bicicleta no Japão é muito comum. As bicicletas estão por todos os lugares no Japão e certamente são usadas por todo o mundo, desde os mais jovens até os mais idosos. E tantos os pedestres quanto os motoristas respeitam os ciclistas. Por lá, existem diversos serviços de compartilhamento que permitem alugar uma bicicleta estacionada na rua apenas utilizando um app do smartphone. Muito legal essa dica que a Paula da Itibã traz para a gente. E um helicóptero da Guarda Costeira do Japão localizou sete mergulhadores que desapareceram nas águas da província de Okinawa, no sudoeste do país. Um navio-patrulha também esteve no local para ajudar no resgate do grupo, depois que a Guarda Costeira recebeu uma ligação do barco de mergulho avisando o acontecido. Dos sete mergulhadores, cinco são clientes e dois são instrutores. Nenhum deles correram risco de morte. Os mergulhadores desapareceram perto do Recife de Hukam, na parte sul da ilha principal de Okinawa, disse a Guarda Costeira. O Recife Hukam fica a dez quilômetros a oeste da cidade de Itoman, na ilha de Okinawa, e é um ponto muito procurado para mergulho. A Guarda Costeira do Japão informou que as pessoas que desapareceram estavam fazendo o chamado mergulho à deriva. O mergulho à deriva ocorre quando uma corrente leva um mergulhador de um ponto a outro. A seguir, redes japonesas de restaurantes expandem em outros países. Um país que constrói através do esforço de todos. Vagas em diversos setores. Venha trabalhar conosco. COA. Quer ganhar muito dinheiro trabalhando no Japão? Dinheiro mesmo, de verdade. Como eu faço motine? Você conhece a Itban? Uma empresa séria especializada em Japão. Eles cuidam da passagem, piso, emprego, tudo. A Itban é incrível. É a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. E tem mais motines? Sim, ela cobre qualquer oferta em passagens aéreas para o Japão. Itban. Ligue agora. 0800-651-15. Zenxin. Zenxin. Diversas vagas de emprego em várias áreas. Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. Venha trabalhar conosco. Itban News. O maior programa da cultura japonesa no Brasil. Notícias, curiosidades, a tradicional culinária japonesa no Delícias do Japão. O pedacinho do Japão no Brasil e muito mais. Tudo isso você encontra aqui. Itban News. O maior programa da cultura japonesa. Anuncie conosco. Contato pelo telefone, e-mail ou QR Code. Itban News. O único do segmento no Brasil. Um relatório do governo apontou que a taxa de mortalidade de ciclistas que não usavam capacetes em acidentes foi cerca de 2,4 vezes maior do que entre os que usavam o item. O levantamento pegou o período de 2013 a 2022. O repórter João Vitor tem mais detalhes. Olá, Cíntia, Bruno. Em abril, o governo passou a obrigar os ciclistas a usar capacete, realizando campanhas de conscientização. Em 2022, o número total de acidentes de trânsitos fatais e graves caiu cerca de 40% em relação a 2013, enquanto os relacionados a bicicletas caíram cerca de 30%, cito o relatório. Mas o material coletado pelo governo enfatiza a importância do uso de capacetes, observando que os ferimentos, especialmente na cabeça dos ciclistas, representaram 55% das causas de mortes em acidentes de bicicleta entre 2018 e 2022. O número de acidentes de bicicletas causados por ciclistas embriagados também tem aumentado nos últimos anos, com 289 casos relatados em 2022. É com vocês aí no estúdio. Bom, Cíntia, é inegável que os capacetes ajudam sim a proteger os ciclistas e todos devem utilizar ele, né? Com certeza. Quanto mais segurança, mais proteção, melhor. Verdade. E redes japonesas de restaurantes estão acelerando medidas para expandir no exterior. Elas estão estabelecendo unidades e adquirindo empresas estrangeiras para explorar na demanda pós-Covid. A companhia que opera a rede de sushi na esteira Kura Sushi, antes, havia abandonado planos de entrar no mercado chinês devido à pandemia. Entretanto, retomou suas ambições, abrindo assim uma unidade em Xangai neste mês. A Kura Sushi também está acelerando seu ritmo de abertura nos Estados Unidos e em outros lugares. Sua meta é de 400 restaurantes fora do Japão até 2030 e mais de 1 bilhão de dólares em vendas anuais. A operadora da rede de restaurantes de Udon e Lame Marugami Seimei está se preparando para a expansão global. A operadora da Marugami Seimei em Toridol Holdings abriu 63 unidades no exterior no último ano fiscal. Ela planeja adicionar mais 162 durante o atual ano de negócios. A companhia também concordou em adquirir uma rede de restaurante de pizza no Reino Unido e planeja sua primeira unidade de restaurante de Udon no Canadá. A Watami, que é bem conhecida pelos seus Izakaya, bares no estilo pub, está firmando novos estabelecimentos em Taiwan, Coreia do Sul e também Singapura neste ano. E vamos conferir as cotações no mercado financeiro desta semana. A tecnologia do futuro está avançando a passos largos e o Japão tem sido um líder incontestável nesse campo. Com sua cultura de inovação e busca constante pelo aprimoramento, os japoneses estão trazendo surpreendentes inovações para o mundo. Com seu investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento, surgem soluções inimaginadas. O Japão já se tornou conhecido como sendo o país dos robôs. A tecnologia está tão avançada que já há hotéis em funcionamento que contam apenas com robôs como funcionários. Os robôs ajudam os hóspedes que não precisam de nenhuma interação humana para serem bem recebidos no estabelecimento. Já é comum também no Japão encontrar robôs auxiliando idosos em suas tarefas diárias. Os robôs pets também aparecem no Japão como uma forma de estabelecer uma relação com os humanos, sem que se preocupem em ter que recolher as fezes do animal. A inteligência artificial também tem se destacado com novos sistemas altamente avançados, capazes tanto de aprender como de tomar decisões por conta própria. Os carros voadores devem se tornar realidade no Japão. Há empresas que desenvolvem protótipos com o incentivo do governo, que valoriza esse tipo de produção no país. Uma aeronave elétrica está em estágios avançados de desenvolvimento e a empresa responsável já fala em uma produção em grande escala do veículo voador. O governo planeja adaptar as estradas para que os carros voadores possam circular com segurança. Os carros que dirigem sozinhos também se tornaram uma grande aposta no Japão. Assim serão feitas rotas programadas para viagens sem motoristas para uma maior privacidade de quem contrata. Estão também em fase de testes os ônibus sem motorista, que fazem apenas trajetos programados e já circulam nessa primeira fase de implementação desse sistema de transporte. O vaso sanitário japonês é famoso no mundo por suas particularidades como aquecimento do assento e limpeza dinâmica. A peça é inteligente e tem diversas ferramentas controladas por botões. E já existem os ainda mais modernos, que são até capazes de analisar o nível de açúcar no sangue e oferecer um relatório da saúde do usuário. E agora, a Patrícia Sawai tem algumas propostas de emprego no Japão para você. Então, que tal mudar de vida e trabalhar num país de primeiro mundo? Estamos com disponibilidade para embarque imediato ao Japão. Contratação para a fábrica de injetora plástica com trabalhos de operação de máquina, preparação e inspeção de peças. A fábrica fica na província de Aitken, cidade de Anjoshi, e o salário é de 1.250 ienes por hora, com turnos alternados semanalmente. O perfil solicitado é de homens de 18 até 55 anos, que possua conversação básica da língua japonesa. Outra vaga disponível da área de peças plásticas, possui trabalhos de produção, inspeção e depósito de galões de plástico. A fábrica fica na província de Kumamoto Ken, cidade de Itoshi, e possui salário de 1.150 ienes por hora, com média de 3 horas extras por dia. O perfil de contratação é de homens de 18 até 55 anos, que possua conversação básica da língua japonesa. E além dessas, temos também várias outras vagas disponíveis para embarque imediato. E para verificar, é só entrar em contato conosco em uma de nossas filiais. E no momento musical de hoje, vamos ouvir Matsuda Seiko cantando Anatani Aitakute. Saudade de você! E para verificar, é só entrar em contato conosco em contato conosco em contato conosco em contato conosco. E para verificar, é só entrar em contato conosco. 時が流れて, やっと 笑えるのよ 毎日忙しくしているわ A nova vida, no mundo será Uma nova vida, eu moro em mim Eu ando em mim Eu quero te acompanhar Eu quero te acompanhar Eu quero te acompanhar Eu estou te sentindo Eu estou te animando Eu estou te animando Amém. A CIDADE NO BRASIL Ai mo alu koto nao Kizuki mo shi nai hodo A nata dake Mi tsumete ta, ai shite ta Vatashi no sube te o kakete A nata ni aitaku ne A nata ni aitaku ne Nemurenu yosu wa a nata no Matsuda Seiko, uma grande cantora. Muito bom. Fez muito sucesso, tem inúmeras músicas aí que o pessoal ouve até hoje. Tem uma carreira assim espindorosa. Maravilhosa, exatamente. E este foi o Itiba News desta semana. Acesse o nosso site tibanews.com.br. Lá você tem informações, notícias e ofertas de emprego no Japão e muito mais. E nós voltamos semana que vem com mais notícias e novidades para vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.